Classe A TV 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 fechou. Mas existiu em paralelo a necessidade das pessoas, dos clientes, de melhorar as suas condições de moradia. Porque as moradias, hoje em dia, têm que serem versáteis, objetivos, clean, porque tem um processo de manutenção que hoje em dia é importante, porque você está usando mais na casa. Quer dizer que tudo, eu acho que começou uma nova realidade de vida. E, principalmente aqui no Brasil, com a nossa colonialismo, que sempre existiu, existe aquele conforto de ter pessoas para manter para servir. E, hoje em dia, você está já fazendo muita coisa em casa. Quer dizer que isso é muito importante, estar vivendo como você fez na Europa ou nos Estados Unidos. Com certeza. Ou, Guilherme, agora as feiras presencialmente foram canceladas, né? Sim. Mas não aconteceram online, não? Alguma feira de arquitetura, de coração? No caso desse, nunca o online funciona. Porque você quer ver ao vivo, você quer estar junto, quer ver o designer, quer ver. É importante. O presencial é uma coisa muito importante. Tocar no produto, ver ali a harmonização do ambiente. É isso mesmo. A planta, um objeto, acho que é essa questão aí, né? Que o online até passa. Você tem uma certa experiência. Online você tem, às vezes, depois de você ver o produto, você consulta online, porque você sabe o que é aquilo ali que você está indicando. Porque esse lado de indicação é muito sério. Você toma responsabilidade do que você está indicando. Sim, com certeza. Isso, inclusive, até profissionais que fazem o staff, né? De um trabalho, você também, a sua indicação tem um peso muito grande. Porque você é responsável direto. Com certeza. Eu, se eu não me engano, acho que foi a Casa Cor, que esse ano ele desenvolveu, ou foi esse ano, ou foi no ano passado, eles desenvolveram aquele projeto, em vez de ser tudo em um ambiente só, era os containers, não foi isso? Sim, foi os containers, de uma tentativa. Mas aquilo ali, o Casa Cor, é uma coisa que ela, junto, fica mais interessante. Sim. Você não tem aquele, fazer aquele circuito, é uma coisa, eu fiz, eu vi pouco, não tive condição de ver tudo. Você, que é o pessoal do segmento, imagine os objetos, né? Eu, para lhe falar a verdade, assim, como você falou, como era um circuito, e era tudo pulverizado, eu só vi os containers mesmo, que estavam aqui no Shopping Recife, que é onde eu circulo mais. Exatamente. Aí foram os que eu vi, os outros eu... Sim, quer dizer que, a ideia foi interessante, porque no momento, eu podia ter outra opção. e eles não queriam esquecer que ficasse de lado o nome Casa Cor, né? Pronto. Agora vamos esperar a desse ano agora, né? Esse ano já está tendo uma programação? Não, até agora não tocaram ainda, não. Eu acredito que não vai ter, não. Vai ter só para o ano. Eu acho que o pessoal está aguardando, né, desenrolar aí. E é mais inteligente também, né? Porque tudo, todo esse movimento começa por São Paulo nessa época, né? que é de maio, de junho, né? Começa, em realidade, fora do Brasil, em abril, que é a feira de milão tradicional. É uma feira que eu nunca tinha perdido essa feira, fazendo 20 e tantos anos que eu tinha todo ano. Esse ano não teve. Race to Milan. Exatamente, exatamente, exatamente. É fantástico. É, sim, quer dizer. Mas eu estou achando que o que está recomeçando as coisas, embora que nunca se deixou de ter trabalho nessa época, mas era um trabalho de recuperação das coisas, de reeleitura dos espaços, sempre com seus clientes já existentes. Ô, Guilherme, mas tu acha que essa questão de decoração, ambientação, as pessoas ficando mais em casa, home office, não foi melhor para o segmento, não, a nível, assim, de gerar contratação, venda? Não, financeiramente, houve uma mudança de plano, né? Porque não houve a viagem, né? As viagens foram deixadas de lado, porque ninguém pode ir para a canteia. Eu dei clientes fora do Brasil que não posso ir para lá também, porque para ir para um lugar, e eu tenho que ficar de quarentena 15 dias nem trancado dentro do hotel, se não funcionar, né? Perdeu a viagem, só na quarentena perde. Já fiquei trancado aqui, né? Pronto. Mas está tudo voltando ao normal. Devagarzinho, meu gente. É, porque com esse processo de vacina, você se sente mais seguro, né? Sim. Porque sabe, não é que você... Vacilou já, Guilherme? Já. Ah, já? Mas tomou uma dose ou as duas? Não, tomei uma só. Tomou uma, né? Eu estou fazendo projeto de hospitais lá em Caruaru, entendeu? Foi por lá, foi? Foi. Para o Caruaru? Foi. Foi a Oxford? Oxford, é. AstraZeneca, né? AstraZeneca. AstraZeneca. Mas estão dizendo que o percentual mais elevado é Sputnik, né? 99%. É a russa. A russa. Ainda não chegou, né? É, eu estou mencionando situações que eu vejo nos jornais, né? Assim, eu não... Foi pelo Conecta Recife que tu fez a vacinação? Foi, sim, exatamente. Foi, foi, exatamente. Mas muito aliado, entendeu? Muito bom. A enfermeira era sensacional, entendeu? Assim, porque eu digo competente. Sim. Porque na antivésima, eu tinha feito um outro exame de sangue para ver o da Covid mesmo, e aí a enfermeira não foi muito delicada, não. Fiquei com o meu braço todo. Mas essa daí, eu achei, parabéns à Prefeitura de Recife pelo atendimento e por tudo. Achei maravilhoso. Maravilha. Guilherme, e o mercado aí de construção, o que é que você está achando? Os empreendimentos, as construtoras? Ótimo. Então, tem muita coisa se construindo. Quer dizer que dentro de mais ou menos um ano, mais ou menos, ele começa, e isso já vir para a gente. Nós já estamos sendo contratados para fazer as reformas iniciais, entendeu? Já desimplanta. Só que nós já estamos conversando sobre isso. Tu está com algum projeto, com alguma construtora, tá? Sim. Se quiser falar, divulgar aí, pode ficar à vontade. Não, não, não. Eu acho que eu não sei se... Você sempre assim, né? Vários projetos, está participando sempre de... Tem, tem projetos, lógico, né? O Guilherme, e o que é que a gente pode esperar de Guilherme Eustáquio em setembro, no Shopping Plaza, no evento Wedding Day, que é um evento focado para o público, de noivas, eventos, festas, debutantes, porque o ditado já diz, né? Quem casa, quer casa. Então tem tudo a ver com decoração, com arquitetura... E é um evento que tem um funcionamento de Recife muito grande, não é? Esse ano vamos ver o que é que nós fazemos lá, né? Lá no Plaza. Gostou do Plaza, do Casa Forte, né? O Casa Forte. É um shopping direcionado àquela área fantasticamente, não é? É um público de alto poder aquisitivo, formador de opinião... E conservador. Sim. Conservador. Eu gosto muito do shopping. Eu acho que é um ambiente, assim, eu moro aqui em Boviagem, e eu vejo, assim, uma diferença, assim, bem significativa do público, né? O público frequenta aqui a Zona Sul, pro pessoal lá da Zona Norte. É verdade. Muitas vezes eu comparo, assim, eu acho, assim, bem parecido. Quando eu vou no Rio de Janeiro, eu acho que... É São Paulo. O Rio de Janeiro... É São Paulo. É... Seria Boviagem, né? É verdade. E lá é São Paulo. Lá é Jardins, é... É São Paulo. Inclusive até o... As ruas... Sim. Lembram muito, entendeu? Até o caso do pessoal se vestir, né? Você vê a turma mais... É. Mais completa. É um público bem... Mas tá bom, Guilherme. Nós vamos encerrando aqui, agradecendo essa entrevista fantástica com o meu amigo aqui de tantos anos, Guilherme Eustáquio. Guilherme, qual é o teu Instagram? Passa o Instagram aí pro pessoal. Arroba Guilherme Eustáquio. Maravilha. A gente também vai estar colocando aqui embaixo o Instagram de Guilherme. Quem quiser entrar em contato com ele e se inscrevam, curtam, ativem o sino e compartilhem o nosso canal toda sexta a partir das 19 horas. A gente sempre com grandes convidados, com matérias aqui, incrementando o mercado de moda, cultura, arte e eventos. E foi fantástico estar com você, Guilherme, aqui. Muito obrigado. Muito obrigado a você. Juntos somos mais fortes. É, contente. Obrigado, Guilherme. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.